Música 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 Boa noite a todos A banda Buklonsen Nós temos aqui a agradecer A todos Que estão aí nos ajudando Para que essa banda Vire a essa realidade Que é hoje. Obrigado Buklonsen Vamos aqui agradecer Ao nosso querido prefeito Sandro Que mesmo com as dificuldades que a gente está vendo Nos últimos meses Mesmo sendo bloqueado o grande Recurso do INSS esse mês Fez essa festa Aqui do jeito que ele está fazendo Então a gente tem que agradecer a nosso amigo Sandro Nosso amigo Mário Mário como ex-aluno ainda mais Que a gente fica mais emocionado por estar aqui E dizer a vocês Vamos agradecer a todos, a todos os professores A todas as pessoas que trabalharam aqui hoje Né Ao nosso amigo Hortan com a decoração Com a turma Toda fazendo esse brilhante evento Né Agradecemos também A prefeitura de Nova Ibarana Que também nos ajudou E dizer assim a vocês Obrigado professores Obrigado funcionários Obrigado comunidade Obrigado a todos Porque a fanfarra é o xodó do quilômetro 100 Boa noite Boa noite a todos Eu só tenho aqui para benizar A FANCEB A Associação Baiana de Fanfarras Ao professor Tisseu Professor Sérgio Em nome deles Murilo Walter Que tem conduzido junto com esses jovens Esse projeto Fazer uma salvação especial Ao vice-prefeito Mário Os companheiros Dessa árvore de batalha Aos vereadores Geógio Murilo Núbia Sérgio Que representam muito bem O distrito Serrana E desejar Que a FANCEB Traga muito breve O título Que eu sei porque competência tem A FANCEB Fez história em regiões E não é de hoje que eu vivo Que a FANCEB Aí a FANCEB E a FANCEB Vai também fazer história Vai quebrar as escritas Quando o pessoal chegou em regiões Sérgio Walter Existia um ditado lá Que dizia que em regiões Nada ia para frente Com pouquíssimos anos À frente de um trabalho bonito A FANCEB A FANCEB Tenho certeza Que vai trilhar esse caminho E comemoraremos juntos Parabéns Acabei de falar na entrevista Tem um escritor Estou vendo professoras aqui Que diz que A arte serve Para nos livrar um pouco Da realidade que é muito dura Nada se aplica tão bem Como nesse momento A dança A música A performance de vocês Que são verdadeiros artistas E fazem A gente transcender Para viver um momento Muito mais leve Muito mais bonito Do que a dura realidade Que temos Temos certeza Que dias melhores virão Deus nos abençoe Sorte a FANCEB Parabéns a todas as fanfarras Parabéns a CONFANCEB Associação Barriana de Fanfarras E colocamos O nosso gabinete A Prefeitura Municipal À disposição Para naquilo que tivermos alcance A gente continuar promovendo A cultura E A arte Em nosso município Parabéns pro senhor Forte abraço a todos Só me deixando De lembrar aqui Agradecemos A professora Luana Pelo apoio Na Secretaria de Educação Departamento de Cultura Da Prefeitura De Regiões Que nos ajudou muito Transportes Zé Raimundo também Que disponibilizou o pessoal Dani E toda a turma Da Prefeitura Que fez esse evento Muito obrigado E a Jean também Não é Jean Obrigado 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 Obrigado